E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai abrir um monte de caixas de skins de CSGO em busca de facas, skins raras, quem sabe até mesmo uma skin super cara como uma HAL ou uma Dragon Lore, vamos ver o que esse episódio de hoje aqui nos aguarda. Na última vez que eu vim aqui no Keydrop, eu fiquei com uma luva aqui no inventário de 1.284 dólares, que é uma Super Conductor, se fosse Factor New ou Minimal War, acho que eu até pegaria pro meu inventário, mas como é na Field Tested, eu vou vender aqui esse item de 1.200 dólares no próprio site aqui do Keydrop, pra abrir mais umas caixas com uma graninha que eu já tava aqui também, e tentar duplicar aí esse nosso saldo, tentar chegar aí por exemplo em 2.500 dólares, acho que já dava pra tirar uma skin bem maneira aqui. Já ficaria aí quase numa Alpe The Prince, mas o meu foco mesmo é uma skin mais top, tipo uma HAL, teria que já ser Field Tested ou Minimal War, ou até mesmo uma Dragon Lore Field Tested, que também é uma skin boa. Pra isso a gente vai ter que abrir aqui algumas caixas, vou começar já com essa primeira caixa que eu tô vendo aqui, Blade, que tá com desconto. E como a gente vai ter que abrir muitas caixas aqui, eu já vou logo em 5 caixas de uma vez, pra ver o que a gente consegue. Bom, começando bem porque caiu uma Shadow Dagger, isso aqui é muito bom, mano. A gente já pode ir direto no Upgrader e tentar transformar ela em uma faca mais top, veio também uma Navad ali, o que é interessante. Eu vou pegar elas duas na real, e já vou tentar transformar em uma Canabit Rust Coat de 278 Doll. Hum, deu ruim. Pra compensar aí que deu ruim, eu vou pegar e vou abrir uma caixa mais insana aqui, galera. Eu não quero ir nessas caixas que dropam facas, eu quero ir em caixas que dropam qualquer tipo de item. Por exemplo, essa caixa aqui, que já me dá uma chance aí de ganhar até Luvas e Gangner, o que é bem interessante. E é uma caixa mais cara de 227 dólares, então vamos arriscar um pouco mais aqui. Gut, quanto que custa essa Gut? 126 Dolls, não, esse aqui vai direto pro Upgrader. Gut contra Bayonetta, 44% de chance. De novo, Upgrade, facinho de acertar, e dessa vez, deu certo, boa. Essas skins pequenas aqui, eu vou guardar, porque no final dá pra gente fazer um estrago com elas, tentando um Upgrade aí com uma chance um pouco menor, tipo 20%, até dá pra gente tentar. Lembrando que aqui no Keydrop você pode abrir uma caixa grátis todo dia, é muito top isso daqui, só precisa colocar o Keydrop no seu nick. E aí, com isso, você já vai ganhando skins grátis, né? Além de que, eles oferecem uma vasta opção aí de depósito, você pode depositar em qualquer uma dessas opções que tá aparecendo na tela, até mesmo com as skins de CS. Voltando aqui no site, eu vou dar uma olhadinha nessa outra caixa de 10 Doll. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma chance boa aqui com essas caixas de 10 Doll. Mano, sempre que eu abro umas 15 caixas assim, acaba caindo alguma coisa boa, tipo, apostou uma caramba de Game Adopler ali. Vamos abrir mais uma vez aqui 5. É bom que a gente acaba tendo uma chance aí melhor de pegar alguns itens mais caros, é porque a gente tá abrindo 5 caixas de uma vez. Mais uma vez, vai. É, 15 caixas e a gente manda tudo no upgrade. Agora é aquela hora que eu vou dar uma limpada aqui no inventário, porque a gente tem bastante porcaria e eu quero focar nos itens high tier. Então, vamos pegar aqui 100 Doll quase em itens. E já vamos tentar transformar aqui no upgrade um pouco mais arriscado. Algo aí em torno de 250 Doll, 220 Doll, alguma coisa mais ou menos por aí. Deixa eu ver, tá bom. 35% de chance. Se acertar essa daqui, vai ser muito bom. É disso que eu tô falando. Vamos dobrar aqui já a nossa grana em skins no site. Pra finalizar aqui, antes de partir pra essas faquinhas, eu vou pegar mais esse 100 Doll aqui. Vou separar no meio e vou fazer dois upgrades por facas de 100 Doll. Cada um vai ter 45% de chance. Se eu acertar um, estaria legal. Agora é acertar esse aqui pra recuperar o preju do outro, tá legal? Deu tudo certo. O importante é que agora a gente transformou aqui as skins que a gente tinha, né? Que era um monte de bagunça em skins mais caras. 100 Doll, 220 Doll, 245 Doll. A gente ainda tem 900 dólares aqui no site. Então, agora eu vou pegar uma caixa cara. A caixa Lory. Essa aqui é a caixa mais cara do site. Ela custa 500 dólares. O melhor drop dela é uma Gunger. E pode vir também Dragon Lory, que é o nome da caixa. Ah, vamos nessa, cara. 500 dólares, metade do meu balance no site. Em uma caixa só. Puts, caiu na Akihabara. De 500 Doll. Ufa. Se ela tivesse vindo minimal wear, cara. Ou Factor New, ia ser um estouro. Factor New, essa skinzinha aqui, tá custando 25 mil reais. Agora, pra ficar divertido, eu vou dar uma chance aqui pra caixa de facas. Vamos abrir quatro faquinhas de uma vez. Torcendo pra que uma seja pelo menos Doppler. Sei lá, uma baioneta Doppler. Não, eu vou vender todas elas e vou fazer isso aqui de novo. Na moral, deu praticamente o mesmo preço. Vamos abrir quatro facas novamente. Agora vem a minha Doppler. Uh, passou ali, mano. Nossa, passou uma Butterfly. Hum, baioneta de 230 Doll. Cara, é bem divertido abrir várias facas. Se vocês quiserem um vídeo aí onde eu posso abrir, sei lá, umas 40 facas, deixa aí nos comentários que eu posso fazer pra vocês. E vamos pro Upgrader. Agora é a hora da verdade. Eu já tenho 60 Doll aqui. Deixa o seu like pra me dar aí uma força no YouTube, ativando o algoritmo do meu canal. E o foco é a gente pegar aqui essas facas e tentar transformar em um item mais top. Eu tô com 1.535 dólares em skins, mais os 60 de balance, arredondando aí pra 1.600. Daria pra gente tentar pegar já uma How Field Tested, por exemplo. Seria um pouco mais do que o dobro do meu balance. Se eu coloco tudo, é um upgrade de 37%, que é baixo. Eu queria tentar com pelo menos 40. Então eu vou começar devagar, pegando aqui essas duas facas mais baratas e tentando transformar em uma Flip Doppler. Já começamos mal, cara. Eu vou arriscar mais. Essas três primeiras skins aqui do meu inventário, por uma skin de pelo menos uns 800 Dollinho, cara. Por exemplo, a luvinha. É tipo a luva que eu uso, mano. Vai, 44% de chance. Tem que acertar essa daqui. Não, mano. Não, 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 mano. Bom, galera, fiquei meio que sem opção aqui. Eu posso pegar esses 1.000 dólares e tentar direto no upgrade aqui de uma Medusa, por exemplo, que é de 2.000 dólares. Ou eu posso separar em dois aqui esses itens e tentar pegar duas skins de 1.000 dólares cada. Eu acho que é um pouco mais inteligente. Vamos começar tentando pegar essa Poseidon, mano. Esses upgrades de 40% tá me deixando maluco. Fica... Beleza. Agora, minha ideia é... Se eu pegar essa Alga Kirhabara e transformar em outra skin de 1.000 dólares, aí a gente tem 2.000 dólares em skins pra tentar alguma loucura. Ou eu já pego a Poseidon e a Kirhabara de uma vez só. Mas aí tentando já um upgrade pra uma arma insana, tipo a HAL. Eu falei que eu queria 40% de chance. Colocando os balance aqui, vai pra 38.55. Manos, pela primeira vez aqui nesse site, eu vou tentar ir pra um item high tier, que na minha opinião são aí os itens mais picas, tipo HAL e Dragon Lore. E agora, em 3, 2, 1, o upgrade mais insano que eu já tentei nesse site, de 3.600 dólares, tá no ar. 38.55% de chance. Tá rodando, tá muito forte. Nossa, mano. Não tô acreditando, velho. Parou longe, mano. É, rapaziada, não é sempre que a gente consegue ir com uma win pra casa. Eu vou tentar voltar aqui nesse site, mano. Atrás de uma HAL ou Dragon Lore. E pra hoje, eu vou voltar pra casa ripado. Mas vocês podem colar aqui, usar o meu código promocional, o login, pra conseguir os créditos bônus aí na hora de depositar. O site tá aí na descrição. Pô, fiquei meio triste agora. Fiquei meio bolado, sinceramente, que eu ia pegar a HAL. Tava muito perto, eu já tava vendo ela na minha mão, assim, no inventário, e não consegui. Mas beleza, eu tinha conseguido aquela luva lá, com 400 dólares no site, transformei esses 400, 1.500, e quase transformei eles daí em 3.600. Ia ter sido muito foda ter ganhado essa HAL, mas não foi hoje. Talvez na próxima. Abraço e falou.